O porra aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, descendo de hoje, galera, bora finalmente domar um espino, cara. Hoje, vamos atrás aí de um espino, é... espino... excelente, isso mesmo, eu tava sendo o nome dessa classe, cara. Beleza, então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe, comenta o vídeo que vai ajudar muito com ele a crescer. E vamos lá, cara, domar esse espino. Primeiramente, vamos fazer as kibbles, né, pra domar ele, eu acho... Cara, eu não faço ideia, como ele é um espino, um bicho grande, eu acho que ele vai comer muita kibble, então eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Vamos pegar aqui, puxar 100... Tá, vai faltar Cooked Meat, Citronal e Excellent Soul. Excellent Soul vai faltar poucas, então... não faz mal aqui, ó. Vai faltar, basicamente, só o Citronal e a Cooked Meat. Vamos colocar pra produzir aqui a carne... nossa, cara, eu tô muito pobre, né, velho? Vamos... ué, calma, eu tiro isso aqui, coloco isso aqui... Liga... ligou? Lá, ligou agora. Eu vou pegar um pouquinho de... ah, não, na verdade já tem madeira no Teresino. Vamos pegar aqui madeira... Nossa, tem muita madeira. Até que pesado, cara. Meu Deus, ele pegou muita madeira. Beleza, eu vou colocar tudo ali na fogueira mesmo. Daí vai, pelo menos a carne, confere. Já tá aí fazendo, né, vamos atrás das outras coisas agora. Aqui, beleza, a carne já tá fazendo. Opa, deu um lag só. Vamos pegar ali o Citronal e bora... Cara, se páginas vai ter que enfrentar mais um boss, né? Sério. Cara, acho que a gente vai ter que enfrentar mais uma vez aquele boss dodô, cara, rapidinho aqui, sabe? Só pra pegar um pouquinho mais de soul. Porque... Véi, tá faltando, acho que ia faltar... Eu pensei que não ia faltar, mas ia faltar. Vai faltar, cara, como assim? Vamos enfrentar rapidinho ali, dois palitos. Vai ser muito rápido. Aí a gente já pega ali mais um pouquinho de soul pra... Coisa. A gente já tem o Teresinosauro, né? Um bicho absurdo. Então, óbvio que vai ser com ele, cara. Ele... Cara, ele tem muita mais vida. Muita mais vida mesmo que o Rex com o Dodô. Aí a gente tem poção de vida. Nossa, cara. Assim, é muito mais fácil, né? Cara, vamos lá. Eu duvido que o bicho morra. Claro, eu vou precisar usar poção de vida ainda no nosso Teresinosauro, né? Ele tá forte, mas não é imortal, né? Não é imortal ainda. Mas ele tá forte, o suficiente. Vamos lá. Opa, eu tenho que fazer o boss ainda, né, cara? Tenho que fazer o spawn. E, cara, hoje eu quero mostrar uma base pra vocês muito da hora, cara. Muito da hora. A base bem evoluída aqui no mod. Eu não sei se já tá no máximo. Talvez sim. Mas é uma base bem evoluída já aqui que eu quero muito mostrar pra vocês, velho. Uma base bem da hora. Ok. Cara, usa 50 flores raras, né? Cada vez que a gente faz um boss desse, velho. É bastante. Caraca, e vai usar tudo isso de quilo, velho. Esse Link Soul, velho. É excellent. Soul, né? A gente tem muita, velho. 1.400 a gente tem e vai usar tudo isso mesmo. Sério. Cara, o Teresinosauro não produziu alguma coisa? Eu nem conferi isso, velho. Eu acho que não, né? É, não produziu. Velho, a gente vai ter que enfrentar mesmo. A gente já fez ali o spawn, querendo ou não? Vamos enfrentar rapidinho enquanto tá cozinhando as carnes. Vamos ter que esperar de qualquer maneira, né? E é isso. Mas, cara, a base tá muito evoluída. Assim, tá num pico do mod bem grande. Eu não sei se é o máximo, como eu comentei. Talvez seja, cara. Talvez seja, por enquanto, o máximo que o mod permite. Naquela base lá. Mas, bem legal. Vamos mostrar pra vocês como ela tá. A base muito massa. Olha, temos vizinhos. Aí sim, hein? Mr. Podre. Pobre, na real, não é podre, não. Foi mal, velho. Olha só. Vamos lá. Ó, tamo dando 1.500. Nossa, caraca. Começou lagado, velho. Nossa, velho. Começou lagado. Tá. Mas tá. Vamos... Ó, tamo dando 1.500 danos. Tá, quando ele faz esse ataque aí, galera, a gente tem que se afastar. Mesmo que a gente esteja bem mais forte, não podemos brincar, velho. O bicho realmente destrói a gente. Ó, e principalmente esse ataque aí, velho. Esse ataque acaba com tudo. Pô, será que ele dá dano nos bichos em volta? Cara, ó os strikes brigando com ele, velho. Ó ele brigando com os strikes, cara. Calma, mas será que ele tá perdendo vida pros strikes? Ah, parece que desistiram já. Ó, briga com os strikes. Será que ele... Será que ele morre pra strike? Cara, os dodôs brigando com ele. Eu acho que ele vai matar todo mundo, se duvidar, galera. Ele tira o vidro de todo mundo. Ó lá, ele tá matando todo mundo. Cara, olha que interessante, né? Mas ele não vai morrer. Ele não... Ele não vai morrer. Aí, matou o strike. Quero formar, quero formar, quero formar. É, formei um pouquinho. Tá, vamos continuar aqui? Vamos lá, cara. Vamos continuar. Ó lá. Acho que lagou, galera. Ah, é isso que eu falei. Tá um pouquinho lagado, infelizmente. Mas tá, vamos continuar aqui. Temos já um pouquinho de dano. A gente tá bem de boa de vida. A gente recupera bastante vida, galera. Ô, strike. A briga é com ele lá, velho. Não é comigo, não. É triste, hein? Cara, o strike me matou, velho. Ah, strike tá de zera. Cara, ele matou esse montaria. Sacanagem. Pô, sacanagem mesmo. Tá, vamos voltar ali rapidão. Ah, verdade. Eu tava lendo os comentários. Como sempre, me falaram pra iluminar nossa casa, né? Eu vou iluminar. Já, já. Eu vou usar um mod diferente pra iluminar. Eu vou usar um mod de... De iluminação mesmo, sabe? Um mod específico de iluminação bem bonito. É bem legal, cara. Tá, eu tô com medo agora que o Teresino morrer, velho. Com aquela habilidade lá que o bicho vai usar. Sendo bem sincero. A chance dele morrer é grande. Se ele combar o Teresino. Ah, vamos aí. Pega o Teresino, pega o Teresino. Peguei ele? Cara, acho que eu peguei o Teresino sem perceber. Vou apertar F2 aqui. Peguei, peguei, peguei ele. Olha só. Ah, não. O Teresino tá de boa. Vamos usar uma poção de vida. Olha, tá. Falei tudo errado. Vamos usar uma poção de vida? Aqui, beleza. Vou ter que colocar mais umas 5. Aí, galera, eu tenho medo de ter pego nossa base, velho. Esse ataque dele ali. Não que esteja pegado lá na madeira mesmo, mas nos bichos, sabe? Tem chance. Beleza, galera. O Teresino espancou ele pra caramba, velho. Tirou muita vida sozinho aqui. Mas é isso. Mais um boss aí pra conta, né? Tá quase lá, cara. Tá quase lá. Eu vou ter que upar mais Teresino aqui também. Tá muito fraco. É isso. Quando ele começar a atacar, eu vou correr e vou usar a poção de vida. Essa é a estratégia da hora. Atacar as bombas, né? A habilidade dele lá. Vamos lá, vamos lá. Não tô mais correndo pra trás. Tô parado só, só atacando. Velho, não vai mais usar a habilidade, não? Cara, olha o jeito de bicho, velho. Tá, eu acho que eu mato ele aqui, então. Eu acho que eu mato ele, velho. Beleza, ele não vai mais usar a habilidade, então é louco pra mim. Vamos se informar? Deixa eu apertar o C. Agora, ele tá bugado. Vamos aí. Eu acho que porque ele foi embaixo da água, ele bugou, cara. Nossa, formou muito pouco, velho. Ah não, tá vindo ainda. Caraca, esse aqui deu mais, hein? Esse aqui deu bom mesmo. Mas ele bugou, ele bugou um pouco. Aqui, vamos usar a poção de vida, pegamos o elemento. Boa. É, a única coisa que eu quero mais aqui é o elemento mesmo. O resto não tô importando muito. Aumentar mais vida. Vamos pegar o grifim, galera. Eu ia deter o zinossauro, mas ele tá quebradão aqui. Se eu ficar usando a poção de vida, vai demorar muito pra ir pra vida dele. Mesmo assim, usando a poção de vida, né? Vamos mudar o grifim mesmo. Lá nessa base, quero mostrar pra vocês. E perto dessa base tem um espino. E a gente vai domar ele, cara. Ah, as kibbles. Esqueci das kibbles. Esqueci das kibbles. Tô muito... Cara, eu quero muito mostrar pra vocês. Assim, não sei por quê. Boa. Cara, eu acho que fez muita pouca carne. Eu acho que fez muita pouca carne mesmo. O máximo que der aí, por favor. Velho, ele não puxa nem o máximo. Tá. Cara, eu acho que não consigo fazer nenhuma, quer ver? Não, não consigo fazer uma sequer. Não, não tá bugado. Porque, ó. Tá falando que eu preciso de excelente soul. Eu tenho. Calma aí. Precisa da... Ah, é a soul, velho. Eu tenho a essência. Eu confundi o nome das coisas. Tava tudo no meu inventário. É, então eu preciso... Eu posso... Eu preciso não. Eu posso fazer até 16. Porque só tenho 16, né? Ou não, né? Eu não tenho carne. Galera, tá terminando de fazer as kibbles aqui. Tenho 12. Tá fazendo mais... Então eu tenho 23. Tá fazendo mais 5. E, cara... Vamos torcer pra que o Spino coma isso ou menos, né? Porque, cara, se comer mais vai dar ruim. Mas é um ruim aceitável. É só eu farmar soul. Que é bem de boa. Só matar excellent, né? Que dropa soul. Tem mais duas aqui, né? Mas é triste, cara. Tem mais uma. Ele consumiu uma pra fazer essa daqui. É. Vai ser 28 kibbles pro Spino comer. Eu espero que dê certo, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte quanto isso. Vamos pegar potions e... Vamos fazer coisa pra ele ficar com fome. Hungry. Isso aqui mesmo. Vamos fazer uma. É... Ó, deve fazer. Vamos deixar fazendo aqui. Ó, já fez. Beleza. Isso é bora, cara. Assim, estamos com os itens. Estamos com tudo pra domar esse Spino. Eu quero muito Spino, né? Na verdade, eu vou domar um Spino porque eu já sei onde que tem um. Se eu não soubesse, eu ia só aleatoriamente criar. Criar não. Domar uma criatura. Olha que interessante. Um Rex pequeno e uma grande. Ah, esse aqui é adolescente. Tá crescendo. Que da hora. Caraca. Excelente Rex. Olha o poder desse bicho, velho. Top, cara. É o ZKGB. Tá morando aqui. Legal. Olha o cara que eu tanto ali. O que é isso, velho? É geladeira? Caraca, o tanto de geladeira. Véi, da hora. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês, galera, a base. Uma base muito massa. Muito massa mesmo. Eu só não tenho que lembrar onde que é. Acho que é para... É, tô me lembrando. É pra lá, é pra lá. Cara, muito legal mesmo. Galera, não sei se pediu like, então deixa um like. Inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. E vamos lá, cara. Mostrar essa base pra vocês. E perto da base tem um Spino lá, mais ou menos. Pra gente domar, né? Cara, muito louco. Também, eu quero... Eu não sei se eu fui no meio do mapa aqui com vocês. Depois da Redwood ali, um lugarzinho super perigoso. Só que, cara, assim... O tanto de perigoso é o tão legal também, cara. Tem muito bicho. Tem muito bicho massa. De verdade. Muito bicho legal, cara. Aqui. Vamos lá. Razão aqui, bem de boa. Olha só. Começa aqui. Cara, Cárcaro Antossauro Ex, gente. Isso aqui é muito da hora pra gente... Ó, se um Cárcaro vai comer 20... Ah, acho que a gente consegue sim. Uhum. Frame do Dodo Rex. Olha as habilidades do bicho, cara. Explosão pra todo lado. Bagunça. O que é que é seu loucão? Olha isso, cara. Véi. Muito massa. A gente tá no Saur... Aqui na frente, velho. Ó, alguém... Dragão ali, ó. Da hora. Nossa, fazenda limpa, hein? Olha isso aqui, cara. Ex-Antigia. Opa. Devil's Rex. Caraca, ele tá domando Rex, velho. Muito louco, cara. Ó, mais aqui. Devil's Rex. Olha isso, cara. Olha os bichos. Olha os bichos, galera. Sabe? Olha o tanto de... Do Rex, cara. Meu Deus, velho. É muito louco. É muito louco. Assim, como você pode ver, né? Tem muito bicho da hora, galera. Aqui pra gente domar ainda. E eu quero passar nessa base, né? Pra mostrar pra vocês, cara. Um gostinho desses bichos aí domados. Tem muito bicho no mapa. Tá... Cara, o mod utiliza direto, então... Véi. É só bicho insano que tem. Essa base aqui, ó. Cara, olha isso. Olha o tanto de bicho. Olha isso daqui, galera. Cara... E... 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 Olha esse... É um tipo do 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 rex. Boss absurdo, né? 9 milhões de vida. Olha a aparência ali que atrás. Você lembra um pouco os Cosmic, né? Aqui, ó. Do do ômega. Aí, cai na água. Tá, calma aí. Olha isso, cara. Olha os dragões aqui. Pô, muito massa aí. Tem Rino Ignata. Tem uma capa, tem uma aranha. Excellent, né? Tudo excellent. Olha os bichos aqui, né? Cara, será que não é dessa base aquele carinha lá? Que a gente viu tomando? Mas muito massa, cara. Olha o Devilish. Essa classe Devilish é super forte, galera. Podem ver, né? Tem muita vida. Olha mais um Devilish aqui. Devilish. Esse aqui é excellent. Cara, muito da hora. Olha os Divini. Acho que Divini e Delvish é como se fosse o... O Demonic e os Celestiais, né? Do Paragraphy e tal. Muito massa, cara. É muito massa. Esse mod aqui é realmente incrível, galera. Como eu falei no começo da série, atualmente... É o mod mais completo. O melhor mod do Ascendant. Atualmente. Tá muito massa. Olha essa aqui, essa base aqui também, cara. Super Scorpion bonitona, velho. Pelado vermelho. Cara, pra gente não dar pra pintar, né? A borda. Ou ele não quis mesmo. Aí fica legal. Muito... É, aqui ali também, né? É, é o Super Scorpion, cara. É a mesma, velho. É a mesma base, velho. Da hora. Eu espero que esse mod atualize, né? Adiciona cada vez mais e mais bicho. Pra gente domar. É assim, com certeza vai atualizar. Só que a demora, né? Eu não sei. Eu espero que até a gente chegar nesse nível desse carinha aqui... A hora que a gente chegar nesse nível, o mod esteja com mais bicho, sabe? Além. Eu espero que aconteça isso. Realmente. Assim, não vai demorar tanto assim, galera. Eu não posso dizer uma data exata, mas eu acho que mais ou menos umas duas, três semanas. Mais ou menos, cara. Tá, vamos ver aqui. Uma basezinha top. Nossa, basezinha. Caraca, eu só vi essa partezinha aqui, velho. Daí do nada carregou. É o Fox, cara. Bravo. Olha só. Cara, é diferente esse design, hein? Design ousado. Esse mod, galera, é o mod de construção do Dowering. Ah, tá aí escrito ali em cima, né? Dower, Dowering. É isso mesmo. Diferente. Ele fez com parede, cara. Ele fez a base de parede. Ó, ele tá aqui. Opa. Véi, topzera. Muito bom, cara. Visitando, né? Bonito, né? Tá. Vamos continuar reto? Ah, aqui é da hora de morar, cara. Aqui, ó. Aqui é muito bonito morar, galera. Bem ali, ó. Bem ali. Aqui é da hora de mais morar, galera. Muito bonito essa região. Vamos continuar? Sempre continuando, cara. Sempre continuando. Vamos... O Espino, que é o que eu falei? Tava por aqui, galera. Ele tava andando bem aqui. Olha a portão do Victor. Ele tá bem aqui. Tô dando uma olhada de volta, galera. Cara, eu tô pensando... Como que a gente vai desmaiar? Ah, tá. Temos a arma ali. Só que é um Espino, né? 170 mil, Ditor Por... Cara, agora que eu me lembrei... Será que a gente vai conseguir? Dois... Três... Eu... Cara, pra gente desmaiar ele, tem que acertar tudo. Mesmo acertando tudo, eu acho que a gente não vai ter torpor o suficiente, cara. Ele tá aqui embaixo? Cara, eu acho que a gente não quiser acertar. Ó, é... Conseguiu acertar e ficar parado. Só que vai acabar a munição, galera. Só que tem um detalhe. O torpor dele não vai cair. Caraca, ele vai comer 11 kibos. 11 kibos. Que isso, cara? Muito pouco. Velho, eu fiz 28, cara. Se não me engano, ali. Pensando que ele comeu um monte, né? Pô, aquele Teresino comeu pra caramba. E esse Espino aqui, velho, comeu 11. Cara, eu fui pensando só no Teresino, sabe? O Teresino lá comeu pra caramba. Olha que buraco. Ih, se ferrou, velho. Ah, não. Calma aí. Talvez ele saia. Mas, cara, ficou meio preso, né? Tá. O dano da cabeça e do corpo, mesma coisa? É, mesma coisa. Olha, a gente vai ter que voltar a fazer mais Flecha, velho. Só essas Flechas fazendo a mão. Mas não tenho certeza. Essas Flechas são boas o suficiente. A gente tem que domar uma classe que realmente dê mais Torpor. A classe... A classe Excelente, né? Do Espino aqui. Ela dá Torpor. Só que é muito pouco. Sabe? É muito pouco. Assim, que são de 800 Torpor. Essa Flecha dá mais 3 mil, cara. Por tiro. Então tem um lado, né? Você não gasta recurso pra domar com o bicho. Só que, cara, você gasta tempo e arrisca o bicho, né? Tem chance dele morrer facilmente. Tá, galera. Vai acabar as Flechas aqui? Vamos só usar tudo. Eu acho que a gente chega na metade do Torpor dele, né? A Flecha fica aumentando por muito tempo. Então eu acho que ela dá até uns 5 mil de Torpor por Flecha. E como a gente tá dando bastante tiro, talvez ele até chegue mais na metade. Como ele tá com... Ali, ó. Vamos arredondar pra... 92 mil de Torpor. Eu acho que ele vai chegar até... Uns 110, sabe? De mil de Torpor. Bora voltar lá. Bora fazer mais Flecha. Retornando, galera. Eu nem gravei mostrando... Opa! Olha só o Margentavis Divine. Cara, eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo... Assim, eu já vi na base do Carinha do Amado lá, né? Mas Selvagem é a primeira vez que eu vejo. Eu tenho um Espino... Espino não. Doide Curso de frente. Ah, um Descende. Mas ele tá vermelho, cara. Não, ele tá azul, sendo coisa vermelha. Que Doide Curso. Não, não é Descende isso aí. Não é pau, velho. Tá muito diferente, velho. Tá muito diferente. Interessante, né, cara? Minimamente interessante. Vamos ver, né? Vai que... Sai um Descuros Excelente melhor. Tá, vamos chegar no Espino de volta. Tava lá na frente, galera. Tava lá na frente o Espino. Cara, cheio de Quetzal, né, velho? Cheio de Quetzal. Quetzal pra todo lado. Um bichinho aqui. Eu acho que é mais ou menos aqui, galera. Espino. Ah, aqui, ó. Eu tinha visto. Cara, que bicho é esse, velho? É um Divino Ealossauro, cara. Eu até pensei, velho. Será que eu consigo matar ele, né? Porque o Josué parece que tá morando aqui, né? Na neve. Aqui embaixo. O grande Josué tá morando aqui embaixo, parece. Será que tem uma entrada por trás aqui? Acho que tem. Cadê? Cara, parece que não tem entrada por trás. Só tem uma entrada aqui na frente. Aqui. Cara, eu acho que o Josué tá morando aqui, velho. Ai, 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 ai. Ou não. Sei lá. Cara, acho que ele prendeu alguma coisa ali, sabe? Acho que ele é só prender alguma coisa ali dentro. Tá, vamos lá. Ai, tem um dragão ali, velho. Tá, mas tá longe do Espino, né? Ó. Ah, eu queria ver, cara. Antes de pegar a Flash, eu queria ver se tava aumentando o torpor dele ainda, sabe? Que se o torpor dele estivesse aumentando, desde aquela hora, a gente ia ver, cara. O tanto que aumentou. Mas ele aumentou um pouco, né? Tá com 103 mil a gente tomar essa Flash só. Então, realmente, aumentou uns 10 mil, cara. Mais ou menos. Eu falei 20 mil, mais ou menos, naquela hora. Eu falei até 110 mil, né? Então, vai ser uns 20 mil. Mas aumentou uns 10 mil. Tá bom, cara. Não é ruim, não, né? Pelo menos não desceu ou aumentou. Isso é um lucro. Torcer pra que ele não bata no Pets. Ai, 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 ai. O dragão, velho. Será que... Cara, ele deu um minho pra ser um minho. Cara, o de regs aqui, velho. Calma aí. Nossa, eu torci pra ele não matar o Espino. O dragão... Sumiu? Ai... Ah, ele tá espancando. Velho, o Espino desmaiou o Quetzal. Galera, eu acho que o Espino desmaiou o Quetzal. Vocês viram? Eu acho que ele tava desmaiado. Eu acho que o Espino tava desmaiado o Quetzal. É, o Espino desmaiou o Quetzal. Tenho com a certeza. Galera, eu tenho só 46 flechas aqui. Eu consegui fazer 60 flechas, cara. 61, 2, sei lá. Mas já foi o suficiente, eu acho. Pra dar mais o Espino. Eu fiz coisinha com fome lá, né? Em vídeo, é. Cara, só bora, só bora. Tá quase lá, Espino. Tá quase lá. Eu vou ter que dar um jeito, né? De realmente achar uma criatura que dê muito Torpor. Eu pensei que realmente todos os da classe Exxed dava Torpor bem. Mas não, não é bem assim, né? Infelizmente. Eu quero ver se o Espino dê, cara. Eu acho que o Espino vai dar. Cara, ele desmaiou o Quetzal, velho. O Quetzal tem muito Torpor normalmente. E não foi um Quetzal voninho não, cara. Foi um Quetzal ordinário. É a segunda classe do jogo, mas desmaiou, né, cara? Isso que importa. Desmaiou. Ó, ele vai cair aqui. Como ele é um Espino, ele não vai ter problema com a água. Eu vou dar mais um tiro. Aí, beleza. Eu acho que tinha alguém aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Aí, já vazou. Ó, o dragãozinho tá lá. Olha, cara. É um dragão Lightning Drake. Ele tá... Eu acho que ele tá tentando domar com o Trake. Com o Trake, não. Com o... Com o Rex, galera, o dragão. Se o Rex dá até um Torpor assim, cara, seria interessante, né? A gente perdeu um pouquinho de vida, mas não foi muito não. Vamos lá. Olha que da hora, cara. Caramba. Realmente, velho. Eu falei isso no último episódio, mas... É toda a verdade. O Arca Sand tá muito bonito. Mesmo que seja bizaramente pesado, é um dos jogos mais bonitos da atual geração. Isso é inegável. O que aconteceu, cara? Eu comecei daqui, vou aparecer um elemento no meu inventário, velho. Ele vai comer 11, né? Ah, tem 11 aqui já. Eu acho que o dragão morreu lá. O que que é isso aqui, velho? Boss Essence. Tá, esse aqui é o negócio de Forming, galera. Cara, eu acho que ele matou o dragão, velho. O carinho do Rex. Velho, se um da classe X a gente consegue matar um dragão... Seria interessante, né, velho? É bem interessante isso, aliás. Cara, sobrou muita kibble, galera. Sobrou 17 kibbles. Torcer pra que não estrague, ó. Tem um dia e 22 horas pra estragar. Eu acho que não estraga tempo. Pra a ideia de a gente usar de volta. Mas é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Mais duas kibbles e é isso, cara. Domamos um espino 580. Perfeito. Cara, aí sim, hein? Aí sim. Vamos voltar lá pra casa. Vamos usar esse espino aqui. Vamos ver já um pouco da força dele, né? Galera, pede, Ender testa em vídeo, né? No mesmo vídeo que domou, pelo menos. O bicho. E eu vou ver se eu testo um pouco nesse vídeo aqui. Daí a gente vê, né? Se o espino vai ser um bom bicho pra torpor ou não. Eu espero que sim. Cara, se ele der torpor uma boa quantidade, né? Torpor eu sei que ele vai dar. Mas o tanto de torpor, tem que ver, né? Mas se ele der uma boa quantidade de torpor, talvez eu já não use mais flecha. Galera, já puxei os itens aqui. Tá fazendo a célula do espino. E vamos ver, cara, o quão forte ele vai ser. Eu espero que seja forte. Só isso, né? Só isso. É o mínimo que eu desejo. Querendo ou não, é o primeiro bicho da classe Excelente grande mesmo. Grandão. É absurdo que ele vai ter, né? F2. Puxa ele aqui. Ficou level 869. Tá bom. Agora. Seninha. E vamos lá. Pegamos aquela... Ih, torceu. Ih, não passa, galera. Vamos ter que... Eu vou terminar que eu deconselho aquela casa, galera. Na verdade, não vai mudar muito, não, né? Será que ele passava ali, velho? Eu não sei. É muito triste, né, velho? Vamos fazer o quê? Vamos jogar ele aqui e vamos testar. Ó. Tem um trike. Opa. Tira o coisa na mão, velho. Senão não vai adiantar nada. Porra da padrão. Pegou no ponto bizarro lá. Tá. Pra dar dano, galera, eu acho que vai ter que ser no... É, eu sei lá, cara. Vai dar o torpor aqui. Eu não sei como que ele vai dar o torpor nele, cara. Galera, tá carregando uma barrinha ali. Por que será? Por que será, né, velho? Cara, eu... Nossa. O efeito que faz, velho. Cinco caros de dano, caraca. E aquela barrinha ali, o que que é? Tá. Vamos ver aqui. Ó, não faz nada. Se não faz nada. Esse aqui ruge. Tem uma barrinha ali. Rage Mode. Tô no modo Rage. Cara, me parece que ele nem dá torpor, galera. Caraca, 19 mil. Galera... Não é possível, velho. O botão direito dele só fica de pé. Mas como que ele deu o torpor, cara? Não é possível. Ele deu o torpor aquela hora, cara. Ele deu o torpor. Ele desmaiou um quetzal. Mas como que eu não consigo... Eu usando ele não consigo desmaiar um quetzal. Um bicho, assim. Não consigo dar torpor, né? Eu tô pensando, cara. Deve ter algum botão, velho. Não é possível, sabe? Deve ter alguma coisinha. Eu tô apertando muita coisa aqui. Mas nada... Ainda. Agora, ó. Eu tô percebendo um negócio. Que no modo de pé, ele enche aquela barrinha. Quando eu tô de pé. E quando eu acho que... Sei lá. Do nada, aquela barrinha consome, sabe? Ela fica cheia. Ó, ela vai ficar cheia. E agora eu vou sair do modo de pé. Dar uma mordida. Ainda tá cheia aquela barrinha. Eu tô no modo rage. E eu acho que quando eu ficar dando dano no modo rage, quando acabar o modo rage, eu vou dar um super dano. Sei lá. Tá muito louco isso aqui. Nossa, dando 4 mil de dano, cara. Quando eu enche a barrinha, galera, meu dano aumenta bizarramente, velho. Cara, o espino não é pra dar o torpor nem a pau, velho. Ele é só um... É só um super dano bizarro, cara. Ele é muito forte. Velho, velho. O bicho é muito forte. Legal, cara. Legal. Interessante, né? Minimamente interessante. Vamos ver o que a gente faz com isso, cara. Nos próximos bosses aí. Acho que a gente já tem um bicho pra enfrentar o próximo boss. Eu não vou. Vou tomar mais alguns. Eu preciso de um bicho pra torpor. Temos que procurar aí, cara. Um bicho pra dar o torpor. Mas, galera, vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. Espino aqui. Cara, ele é da hora. Isso é inegável, né? Ele é muito da hora. Vamos só tirar esse coisa aqui. Entrar o modo foto. Olha isso. Caraca, hein? Inegável o quão da hora é esse espino. Vamos ver a coisa aqui, ó. Eu sou muito ruim pra arrumar isso aqui. Eu sou muito ruim mesmo, cara. Aqui, ó. Perfeito. Mas, galera. Espinão. Destruidor, hein? Bravo. Mas, galera. Deixa eu na esquerda você. Tchau. Falou aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.